Olá, tudo bem? Veja, numa gaveta tinha 30 canetas, 60% eram azuis, 10% vermelhas e X que não sabemos, pretas. Quantas canetas eram pretas? No exercício tinha como resposta A igual a 3, B igual a 6, C igual a 9, D igual a 18. Muito bem, veja, eu tenho o que? 60% de cor? Azul. O que mais? 10% eu tenho o que? Vermelhas. E X% eu tenho o que? Pretas. Só que eu sei na porcentagem que o meu tudo sempre será o que? 100%. Então, vamos raciocinar. 60 mais 10 eu tenho o quanto? Eu tenho 70%. 70 menos 100, então as pretas deverão ser o que? 30%, correto? 100 menos 70 é igual a 30. Então, as pretas terão que ser o que? 30%. 70 mais 30 igual a 100%, que é o que? O meu tudo. Muito bem, muito bem. Agora sim, eu tenho 30% de pretas. Quanto que eu tenho total? Total eu tenho 30. Então eu tenho 30% dividido por 100 vezes quanto? 30, que é o total de canetas. Aí eu vou saber quanto que eu tenho. Muito bem. A matemática me permite cortar tanto os zeros que eu tenho em cima quanto embaixo. Tanto no divisor quanto no numerador. Tanto faz. Numerador, divisor, sendo a mesma quantidade de zeros, eu posso cortar. Então, corto um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Sobrou o quê? 3 vezes 3, igual a 9. Então, quantas canetas eu vou ter pretas? Eu vou ter igual a 9 canetas, que é a letra C. Uma boa questão, sim, para concurso, ensino fundamental, ensino médio, ENEM, o que for. Vale a pena se dedicar a elas. Dá uma boa estudada. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like se gostou, compartilhe e até o próximo vídeo. Até lá, então.